E vem! Por acreditarem que não vale nada Melhor viver sozinho do que mal acompanhado Se pega no meu pé, não tá despreocupada Eu parei de ser besta De ficar em casa a sexta Por quem não merece Vem que a minha mãe falou Ninguém morre de amor Não tô afim de estresse Canta a panela velha Eu não Porque eu mato fora Tô cansado de sofrer Eu quero é viver, beber Porque eu mato fora Eu não quero namorar Eu quero é beber, curte Porque eu mato fora Tô cansado de sofrer Eu quero é viver, beber Porque eu mato fora Se eu sentir me iludir De me entregar Quebrar a cara De dar valor Acreditarem que não vale nada Melhor viver sozinho do que mal acompanhado Se pega no meu pé, não tá despreocupado Eu parei de ser besta De ficar em casa a sexta Por quem não merece Vem que a minha mãe falou Ninguém morre de amor Não tô afim de estresse Não tô afim de estresse Eu não quero namorar Eu quero é beber, curte Porque eu mato fora Tô cansado de sofrer Eu quero é viver, beber Porque eu mato fora Eu não quero namorar Eu quero é beber, curte Porque eu mato fora Tô cansado de sofrer Eu quero é viver, beber Porque eu mato fora Vamos lá, Caxias, eu sou o carão E vocês cantando comigo assim Eu não quero namorar Tô cansado do seu brê Eu quero é viver, beber porque eu mato fora Eu não quero namorar Eu quero é beber, curtir porque eu mato fora Tô cansado do seu brê Eu quero é viver, beber porque eu mato fora Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora, simbora